Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Nubank Gold e o Nubank Platinum. Vale a pena o Gold ou o Platinum do Nubank? Qual é o melhor sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje? Você sabe que para pedir o cartão Nubank é através do aplicativo do celular, né? Você vai colocar seu e-mail, seu nome e seu CPF, você sendo aprovado, você receberá um código para continuar o cadastro. Muitos falam, me manda seu celular, me manda seu e-mail que eu te mando um convite, né? O convite não serve para nada. Muitos ainda pensam que o convite vai aprovar, mas não é verdade. O convite é apenas uma base para o Nubank ter de que pessoas que querem ter o cartão, tá bom? Informações do próprio Nubank, ok? Então, o Nubank quando você entra na sua essência, na sua base de clientes, você se torna um cliente Gold. Então eles emitem um cartão roxinho, na verdade, e ele é da categoria Gold. O que o Gold tem do Platinum? O Gold tem os benefícios do Mastercard, né? Da bandeira Mastercard. Todos os benefícios do cartão Gold, do Nubank Mastercard, não é o Nubank que dá, e sim a Mastercard. Então, a garantia estendida por mais um ano, a garantia estendida por mais um ano, garantia de compra, garantia de troca, garantia assistencial, assistência de viagem, né? Aluguel de carro, que você mostra o cartão Mastercard ganhando 10%, né? O Mastercard Surpreenda, que é o programa de fidelidade da Mastercard, em parceria com o cartão emitido pela Nubank, né? Então, os benefícios do Gold, eles são enormes, né? Porém, é limitado porque ele é uma categoria, existe o cartão Standard, existe o cartão Internacional, o cartão Nacional, um cartão de débito, aí vem o cartão Gold, o cartão Platinum, o cartão Black, que é o top no Brasil, né? No Nubank, Gold e Platinum, tá? Gold já é uma boa categoria, tá? Mas ele é uma categoria, tá lá limitado nos grandes bancos, 2.500 de renda geralmente emitido em Gold. Porém, com movimentação também, 1.000 reais, 1.500, consegue um Gold também, tá? Mas a política, a norma seria 2.500 reais para ter um Gold. E o Nubank, ele já emite para todo mundo a categoria Gold. Então, se torna já um bom cartão, um bom cartão. Também não é cobrada anuidade nenhuma. Então, o Nubank não cobra tarifa, o Nubank não cobra anuidade, tá? O Nubank agora lançou a conta Nuconta, já fizemos um vídeo falando da Nuconta, já fizemos vários vídeos do Nubank, Nubank E-World, Nubank Nuconta, Nubank porque não aprova, porque o Nubank aprova. Então, a gente já tem vários vídeos do Nubank e esse é mais um informando do Gold e do Platinum, tá? Aí, o Nubank agora, ele emitia antigamente o Platinum, bem no início, o Platinum também para alguns clientes, né? Mas não tinha ainda uma regra, né? Aí, o que aconteceu agora? Aí, o que aconteceu? O Nubank, ele parou de emitir o Platinum. Parou. Quem tinha, tinha. Quem não tinha, só Gold. De um tempo para cá, ele começou a emitir o Platinum para clientes que tinham boa movimentação. Porque o cartão Platinum, ele é um cartão de desejo de muitas pessoas, né? Quantas pessoas não conseguem ter um Platinum no banco, né? Porque o Platinum, a renda é 7 mil, o Nubank emite para movimentação. Então, os clientes que tinham movimentação bancária, os clientes que movimentaram legal a conta do Nubank, começaram a receber um convite de upgrade do Gold para o Platinum, né? Sem tarifa, sem anuidade, tá? A mesma coisa que acontecia com o seu Gold, acontece com o Platinum com benefícios a mais, né? E aí, você também continua tendo os mesmos benefícios da Mastercard, da Mastercard, porém, com plus a mais. Que o Platinum te dá acesso ao concierge, né? O Platinum, ele te dá acesso a tratados de rim fora do Brasil, né? O Platinum, ele te dá seguro de viagem, seguro de perca de bagagem, seguro de assistência em viagem, né? Seguro, caso você aconteça um acidente ou você fique doente fora do Brasil, tem o seguro que cobre você lá também. Tem outros mais seguros, tá? Outros mais benefícios do Platinum, tá? Como desconto em hotéis de luxo, desconto em viagens e outros mais. O Platinum já é um top, só tá perdendo aí pro Black. Ou seja, tá um degrau do maior cartão no Brasil, que é o Mastercard Black. Deu pra entender? Então, quando vem, que a gente vê que ele não fica parado. Ele tá aí, lá atrás, lançou o cartão roxinho, depois ele já veio pro Platinum, agora lançou a Nuconta, né? Logo, logo tá liberado pra todo mundo ler a Nuconta. E se ele continuar trabalhando pra não perder mercado, ele vai lançar um Black logo, logo. Porém, o Black não pode ser roxo, né? O Black tem uma regra. O Black tem que ser preto. Então, ele tem que ver uma cor aí, talvez o nome Nubank em prata, e o cartão preto. Muito bonito, por sinal, ficaria esse cartão Nubank Black se eles lançassem aí. Porém, terá uma regra maior ainda, porque o Black tem que ter uma concessão da Mastercard Black com uma regra aí de renda de 15 mil reais ou movimentação. Então, se os clientes Nubank têm essa movimentação, muitos terão o Black também, caso eles lancem, né? Estou fazendo uma suposição a que se lançasse. Então, entre o Gold e o Platinum, pra você que é cliente do Nubank, o Platinum é muito melhor. Ele tem todos os benefícios do Gold, mas outros em viagens. Tem acesso à sala VIP, Leandro? Não tem acesso a nenhuma sala VIP, o Platinum do Nubank. Mas, você pode, depois, adquirir um cartão Priority Pass pelo site da Priority Pass e comprar o seu passaporte pra sala VIP através do Priority Pass. Tendo um Platinum e um cartão Priority Pass. Aí você paga em dólar a compra do cartão Priority Pass no site Priority Pass.com. Vou deixar o link embaixo do vídeo, caso você tenha interesse de comprar o cartão Priority Pass. Tem acesso a mais de 800 sala VIP no mundo inteiro. No Brasil e no mundo inteiro. Tá certo? Então, o que você me sugere, Leandro? Se você recebeu o convite do Nubank para o Platinum, aceite. Aceite porque é muito bom. É muito bom. Os benefícios são muito legais. Você não vai se arrepender de receber o cartão Platinum do Nubank aí. É um bom cartão? É um bom cartão porque você não paga anuidade nenhuma e as tarifas do rotativo são baixas e do parcelado também. Agora, se você tiver que adquirir o programa de fidelidade do Nubank, eu já fiz um vídeo sobre o Nubank e o Rodes e já falei que não vale a pena para quem não gasta muito. Então, se você não gasta muito, o Nubank e o Rodes não vale a pena para você. Assista ao vídeo que eu vou falar que eu estou falando sobre esse assunto do Rodes para não estender muito esse vídeo de hoje. Tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje referente ao Nubank Gold e Nubank Platinum. Qual é o melhor? Ainda quero agradecer a vocês sobre o nosso top. Mais de 52 mil inscritos no canal já atingido. Tá certo? E para comemorar, eu quero agradecer muito a vocês que vêm me ajudando, que vêm compartilhando nossos vídeos, vêm se inscrevendo, os novos chegando no canal que estão gostando dos nossos vídeos aí. Eu fico muito feliz por isso e poder estar ajudando vocês também de alguma forma aí. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus!